Os feirantes comemoraram, afinal é no fim de semana que eles vendem mais. É uma velha ladinha muito boa para nós aí, esperamos que mantenha assim, continue assim, sempre aberto. A gente precisa da sexta, de sábado, de domingo, porque com o feirante é muito difícil. No sábado, a feira hippie funcionou das 6 horas da manhã até as 6 da tarde e no domingo até o meio-dia. O consumidor também ficou feliz, sobretudo quem veio de longe buscar mercadoria. É mais fácil a gente encontrar o que a gente quer com preço satisfatório. Foi bom, né? A gente já pode fazer as compras, né? A vida continua, né? Mesmo apesar de tudo que está acontecendo, né? É uma boa oportunidade, assim, para quem trabalha já com isso, é bom, né? Porque você vai em loja e não consegue comprar, então a feira é uma opção boa para a gente, né? No Cepal do Jardim América, quem gosta de fazer feira aos domingos aproveitou. O produto é natural, assim, orgânico, é melhor do que no supermercado. Muitas pessoas só têm condições de ir na feira nos fins de semana, né? Porque no meio de semana é bem complicado. Para o feirante, o melhor dia de vendas foi movimentado. A família do Jonathan espera que não seja mais preciso fechar nos fins de semana. O nosso lucro vem mesmo no final de semana, né? E esse fechamento para a Covid é bom, mas por financeiro deu uma apertada bem grande. Os cuidados continuam, assim como as regras de distanciamento entre as bancas, o uso obrigatório de máscara, álcool em gel e permanece proibido o consumo de alimentos e bebidas nas feiras. A liberação das feiras livres e especiais no fim de semana veio na quinta-feira, com a assinatura de um novo decreto que também permitiu música ao vivo nos bares e restaurantes. O documento entrou em vigor na sexta passada e vale até esta terça-feira. Até então, as atividades não essenciais estavam proibidas nos fins de semana, como forma de conter o avanço da pandemia na capital. A prefeitura flexibilizou as atividades depois de analisar os últimos números de ocupação de leitos de UTI para pacientes com Covid, que estava em 75% da capacidade, e das enfermarias em 67%, além da queda no número de contaminados. Nós temos hoje uma taxa de estabilização com uma tendência de queda do uso de unidades de terapia intensiva, já na casa de próximo de 75%, 76%, e as enfermarias já são da casa inferior a 70%. Então nós vamos manter os leitos abertos, esses leitos perdurarão abertos para justamente ter a segurança. Desde o começo do último decreto, no dia 13 de abril, até a flexibilização na última quinta-feira, Goiânia contabilizou 6.238 casos de Covid-19 e 278 mortes pela doença. Com os índices que o doutor Durval, junto com os técnicos da Secretaria de Saúde, nos passaram, passaram ao prefeito, deram essa segurança para que a gente pudesse fazer essa abertura. Obrigado. Obrigado. Obrigado.